Salve, salve! Rincon Sapiens é conhecido também como Manicongo Certo. Você está no quadro de Secação e eu vou falar um pouco da música Onda, Sabor e Cor. Tudo começou a mistura de coisas. Eu estava afim de fazer uma música com essa estrutura, que é o refrão, uma parte com poucos elementos, depois um drop e a parte do rap, porque eu havia escutado uma música que tinha essa linguagem afro e meio de EDM, de coisas do tipo, de música eletrônica. Eu achei legal. Era uma música até que não tinha muitos números e achei massa. Essa estrutura, essa divisão. E daí eu compus totalmente diferente, no outro campo harmônico, outra coisa. E matei a primeira vontade. A segunda foi o convite de se apresentar no Creol Festival, em Cabo Verde. e a possibilidade de fazer um filme e algum registro em vídeo. E meu parceiro, o DJ Mista Luba, é filmer também. Ele que dirigiu Elegância, Coisa Tá Preta, Coisa de Brasil, Mete Dança. E a gente foi. Levei minha GoPro, ele levou a dele também, a outra câmera dele e a gente trampou. Aí o que acontece? Eu queria fazer algo que tivesse contexto e não só algo que parecesse um turismo na cidade. Então eu, de longe, interpretei que existem as ondas, por serem uma ilha. Os sabores, que são as comidas e um outro sabor, que é outro ambiente, outro tudo. E naturalmente as cores, por conta do acesso que dá ao sol e, enfim, o tanto de área, de areia, de mar. É outro contexto em relação a São Paulo, que é outra cor, bem mais cinza, outra onda. Ali também foi um momento que a ideia de comprar essa ideia, de pegar essa influência dos Afro Beats e desse tipo de musicalidade de África, mais contemporânea, foi o momento que eu bati o martelo e falei vou fazer, vou seguir esse caminho no disco. Eu tenho de tudo no meu repertório, bombep, rap, desse tipo e daquilo outro. Mas quando eu produzi a onda sabor e cor, assim, eu me diverti tanto e eu falei eu quero fazer mais coisas desse tipo. Isso é sobre as experiências que passam por diversos lugares, né? Lugares altamente urbanos, lugares altamente frios ou lugares coloridos e com o mar e com tais comidas, tais temperos. Então, eu nessa experiência com a música, né, tive o axé de experimentar vários lugares e vivenciar várias experiências. Então, nisso, eu sambei, eu, música eletrônica, eu rock, eu fui pro mar, eu fui pro urbano. Então, fala sobre experiências, né? E que a música me deu isso. Faço uma analogia de que essas experiências eu coloco na minha música e tem a ver com as formas que eu tempero, ó. Tambores no vapor. Aquela receita outra que eu falei é do vapor, né? É na panela de pressão. Tem tambores no vapor. E o vapor é, quando você falou, a rua tá o vapor. Que bagulho tá milhão. Aquele volume na contenção, o alto volume na detenção. Se há liberdade, eles estão privando, os pretos dançando é subversão. Então, a gente, o alto volume na contenção. É tipo, a gente tá ali na contenção de rua e o som alto. E só essa manifestação já é subversiva, né, no social, né, que a gente vive. O alto volume na detenção. Aí eu já tô falando sobre a população preta, que tá encarcerada a maior parte do volume, né, dos cárceres, são do que chamam de pretos e pardos. Não parece banal nossa diversão, mas eles não sabem, eles não são, é espiritual. A quebrada é como o portal, é uma outra dimensão. É sobre aquela ideia de que, sempre querem dizer que a ideia de dançar e se divertir é banal, né. Então, as pessoas, às vezes, querem acusar as condições da periferia a serem essas, porque é um povo que gosta de socializar e tudo mais, e acham que o modelo de felicidade, onde isso é privado, é o ideal pra todo mundo. É espiritual, então eu falo um pouco sobre isso, que existe uma ancestralidade em todo esse processo, né, das periferias gostarem de ouvir música, e de se juntar, e de se encontrar em roda, e de dançar, e de inventar movimentos, é o Magrão, é o Romano, é os Maloka. Então, tudo isso é ancestral, até mesmo o movimento dos corpos, tudo, mesmo sem os moleques saber, é uma parada já lá de trás. É uma síntese de uma garota dançando, elegante, pesadona e fina, porque esse tipo de música, a mulher fica sempre elegante nos afrobites, sempre debochada, sempre... Então, ela vem pesadona, imponente, mas fina na sua elegância. Aí a gente tem trocadilhas, né. A ginga dela libera endorfina, isso é algo que a dança propõe mesmo, e é bom pra saúde. A matéria-prima é África, e a gente, né, costuma falar África, mãe, mama África. A matéria é tão prima. Aí temos de novo aquele joguete de palavras, né, mãe, prima, a gente encaixa parentescos em contextos diferentes. Tem fogo, fumaça faz a cortina, melanina, a noite é divina, me confirma se o ritmo tinha em cima, na ripa que nem pipa, empina. Tem fogo, fumaça faz a cortina, isso fica no imaginário de todo mundo, até porque no tradicional, né, de danças em África, também tinham movimentos nas fogueiras, né. Isso faz que tenha fumaças também. E hoje pode ter fumaça nesses rituais de outras formas também. E fumaça faz a cortina, melanina, a noite é divina, é enaltecendo a beleza e a escuridão da noite e da melanina. Jogo de Palavra, MC também. Faz o corpo mexer nessa ginga mole, é o que, né, a malemolência. Deixa amolecer essa ginga dura. Então eu tô excitando a pessoa a se soltar e a se divertir. Aí eu falo, eu tô falando de ginga, a dita cuja. Se o povo não ginga, é ditadura. Então dita cuja e ditadura, temos um jogate de palavras também. E defendo também essa forma de viver, do qual a gente possa gingar também. A gente trabalha, a gente faz tudo, mas que a gente se divirta também. Se a gente se privar disso, aí é uma ditadura. Então fuja o plano, a captura. Repressão à cultura se for escura. Remédio pro sorriso que não abre. Musical é milagre, faz cura. Contextualiza mais isso que eu tô falando. Porque a gente tem que fugir dessa privação que querem nos colocar de ser a gente, de dançar e de celebrar. Repressão à cultura se for escura. Isso acontece desde sempre. Então aconteceu com o samba. As mesmas acusações sobre falar que é algo promíscuo, sensual. Igual falando com o funk, por exemplo. Falavam com o samba e o jeito que sambava e o jeito que era. Tudo isso são conceitos eurocêntricos sendo aplicados dentro da cultura preta. Então isso continua até hoje. Aconteceu com a capoeira, com as religiões. Aconteceu com o samba, aconteceu com o rap. E hoje nesses movimentos de rua ainda continua acontecendo. Então, essa cultura independente que a gente cria e propõe, ela, além de tudo, de manter as tradições que a gente tem, isso também fortalece a gente e alcanha a pão de muita gente. Não só da parte artística, mas de quem está em torno do movimento, da parte técnica, ou produzindo. Então conheço muita gente que trabalha nesse contexto da música, que dialoga com a periferia. Então é isso. Onda, sabor e cor. Música dançante. E quando você faz a dissecação, você sente também um pouco da profundidade que ela tem. E esse é o nome do Manicombo. Dramas, danças e afro-raps. Tudo nesse pacote aqui. Música e Martins.